A suposta formação da roça de hoje surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. O fazendeiro da semana ou então Biel já tinha dito que vai mandar Jojo pra roça. O mais votado ou a mais votada da casa especula-se que pode ser Jaque ou até mesmo Thaís, pois o grupo de Lucas devem dividir seus votos nelas. Se Jaque for a mais votada da casa, ela puxa o Lucas que está na baia, pois ela já entendeu o joguinho dele. Caso for Thaís a mais votada da casa, ela deve puxar Estefane. Já o quarto roceiro vai ser indicado pela dona do poder que é a Mirella, onde o poder diz assim. O dono do poder deverá escolher dois peões, um para ganhar 10 mil reais e outro para ser o quarto roceiro. Então Mirella deve escolher Estefane para ganhar os 10 mil reais, pois as duas estão muito amigas, né? E se Thaís ainda não estiver na roça, ela deve indicar Thaís para ser a quarta roceira. E se Jaque não estiver na roça, ela deve indicar Jaque para ser a quarta roceira. Já o outro poder de Mirella e o poder secreto que Biel ganhou ainda não se sabe ao certo. Então a suposta formação da roça será entre Jojo a indicação do fazendeiro. Já que a mais votada da casa, Lucas pela puxada da baia e Thaís pelo poder da chama de Mirella. Lembrando que se Thaís for a mais votada da casa, ela deve puxar Estefane da baia. E a segunda suposta formação da roça será de Jojo, Thaís, Estefane e Jaque. A terceira suposta formação da roça seria de Jojo, Jaque, Estefane e Mariano pela indicação de Mirella. Pois na semana passada ele votou na Mirella, mas desta vez Mirella deve mandar ele para a roça. E você? Quem você acha que deve sair esta semana da fazenda? E aí Amém.